Foi na manhã desta quinta-feira. O ônibus com placas de Marechal Cândido Rondon estava passando pela cidade e gerou suspeita. A polícia decidiu parar o coletivo e o motorista entrou em fuga. Os policiais fizeram um acompanhamento tático, até que o motorista entrou em uma plantação de feijão, derrubando o poste de fiação elétrica. Sem conseguir manobrar, o condutor do ônibus tentou fugir do local a pé e foi preso pela polícia militar. A carga foi apreendida e levada ao pátio do destacamento da Polícia Militar de São Jorge do Oeste, antes de ser encaminhada para a Receita Federal. Esse policial comentou o trabalho da polícia nas redes sociais. Foi realizada a abordagem e verificado que no interior desse veículo constava cerca de 400 caixas de cigarro, totalizando aproximadamente 200 mil carteiras de cigarro contrabandeado. Diante do fato, foi dado voz de prisão ao condutor do veículo e, no momento da abordagem, foi verificado um outro veículo que possivelmente estava dando cobertura para esse ônibus. Acionadas as equipes da região, foi possível abordar o segundo veículo com mais dois integrantes. Esses dois indivíduos, foi constatado que eles estavam com uma certa quantia de dinheiro que não souberam explicar a origem e também estava com um HT que acabava modulando junto com o ônibus que havia sido apreendido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três indivíduos e eles serão encaminhados para a Polícia Federal de Cascavel.